Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aqui pro nosso canal, terceiro e último vídeo de hoje e a notícia que eu tenho pra vocês aqui é que é o Garantia Tots 92+, voltou nesse vídeo então eu vou mostrar pra vocês a resolução, todos os jogadores que vocês podem tirar vou falar se tá valendo a pena ou não de se fazer e além disso eu vou mostrar pra vocês o meu pacote também, quem foi eu tirei mas antes de continuar aqui cara, eu queria convidar você que tá me assistindo agora a participar do sorteio de dois Fifas 21 que tá rolando lá no meu Instagram se você quiser participar o link tá na descrição, apareceu aqui também já no rodapé cola lá o sorteio, vai ser amanhã né, no domingão, às 18 horas, fechou rapaziada? então bora pra cima, quero mostrar pra vocês aqui o DME né, o Garantia Tots 92+, voltou e tá saindo aqui mais ou menos 80 mil coins esse DME é o mais barato do momento, vale lembrar pra vocês que esse DME pode ter oscilação tanto pra cima quanto pra baixo pra quem quiser copiar, essa aqui é a mais barata vocês vão precisar de um elenco 83, a química 50, 85 mil coins no PS4 e no Xbox 107 no PC pra quem quiser fazer de outra forma rapaziada, basta vocês entrosarem ali alguns jogadores e terem ali no elenco de vocês, um jogador 88, um jogador 84, dois jogadores 84 na verdade um 82, seis jogadores 81 e um overall 80 tá? essa então é a mais barata do momento e pra você que tá se perguntando né, talvez o cara chegue aí e fale poxa, mas o que que eu vou tirar né velho? qual que vai ser o jogador que eu vou tirar? 80 mil coins, tá valendo a pena? vou mostrar pra vocês aqui então no filtro os mais baratos do momento se tá valendo a pena ou não de se fazer tá? os mais baratos rapaziada, a gente tem Casemiro aqui a 40k, tem Odegar a 40k então a gente tem bastante jogador aqui que tá menos do que o preço estipulado ali tá? vocês podem ver aqui que duas páginas já de jogadores que não pagam três páginas de jogador aqui ó, duas páginas e meia mais ou menos de jogadores que não pagam daqui pra frente começa mais a valer a pena tá rapaziada? e tem cinco páginas de totes então eu classificaria esse DME como um 70% de chance de não te dar um retorno legal de uns 20% ali, de te dar um retorno interessante, tá? que fica ali até que interessante, legalzinho e 10% de chance de tirar um cara que realmente vai te pagar ali que vai te fazer ter um cara muito bom no seu time, tá rapaziada? então eu vou fazer esse DME, eu vou mostrar pra vocês quem que é o que eu vou tirar o jogador mais caro que vocês vão conseguir tirar aqui é o Neymar que é 3 milhões e 100, tá rapaziada? logo depois o Beneder 2 milhões, o Cristiano Ronaldo 2 e 400 e assim consecutivamente, fechou? já tô aqui no console cara, esse vídeo vai ser um vídeo bem rapidinho realmente, né? eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual foi o jogador que vocês tiraram outra coisa que eu quero falar pra vocês é que amanhã tem um videozinho muito da hora aqui no canal, tá velho? que vocês vão dar umas risadas interessantes eu não vou pedir pra que vocês filmem esse DME e me mandem porque eu tenho ali alguns salvos e eu vou fazer o react de amanhã já então em cima disso, tá? então vocês não precisam me mandar porque eu já tenho ali alguns vídeos salvos que vai funcionar de boa bora lá então cara, já brilhou a primeira vez, brilhou a segunda eizinha eizinha brilhou a terceira vez, cara eu quero o Neymarzinho, velho, quero o Neymar vem Neymar, apertei meu amigão, vai ser o vídeo mais curto da história do canal, mano olha lá que maravilha, cadê? vai brasileiro, brasileiro, vai brasileiro, vai brasileiro, brasileiro, ponto esquerda ai zagueiro beitei, beitei, eu já tenho o Sérgio Ramos de Varane, né rapaziada? Marquinhos chegou aqui pra ir pra DME realmente, mas pelo menos é um cara 94 ali acima da parada só pra mostrar pra vocês, eu quero ver aqui mais ou menos quanto que tá o preço do Marquinhos eu tô olhando aqui rapidinho no Futebin pra falar pra vocês mais ou menos se tá pagando ou não, tá? esse aqui era um dos caras que não dava muito certo, tá rapaziada? o preço dele deve estar bem baratinho, afinal de contas é um dos que saem bastante, né? ele tá ali 68 mil coins, então se eu tivesse comprado eu não teria tido um retorno em cima disso porém, como eu fiz ali com jogadores negociáveis pra mim, valeu a pena eu animaria demais a fazer, né? final de FIFA, se tivesse isso aqui repetível eu gastaria todas as minhas coins em cima disso aqui então o vídeo que eu tinha pra vocês hoje era isso, tá rapaziada? espero que você tenha gostado deixa o seu like se você gostou se inscreve aqui no canal tamo junto, aquele abraço comenta aqui quem vocês tiraram é nóis e eu fui é nóis e eu fui